O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, hoje é um dia que nós temos muita, mas muita coisa pela frente e eu espero poder conseguir resolver a maioria delas. Espero que vocês não se assustem porque nós estamos no bate-lato, mas eu estou com o mesmo nome dos vídeos anteriores, ou seja, Try and Reduce Things, da sessão do What Dev, porque o que nós queremos fazer aqui é a mesma coisa. Vejam, quem está acompanhando os nossos vídeos, vejam de novo, isso aqui acontece, está acontecendo agora insistentemente, o nosso amigo aqui perde o, deixa eu ver, Game Settings aqui, eu acho que ele perde a, enfim, né? O que acontece aqui? Isso aqui, Urban Buildings, é o que eu estava fazendo no outro, na outra playlist da What Dev, ok? Acerca do cenário do Joe Gard. A primeira coisa que eu queria fazer, e eu já fiz lá, foi separar este projeto do projeto do Master, porque não faz o menor sentido os dois projetos estarem juntos, porque eles só estão pesando na minha, só estão pesando no meu processamento. Então, uma das coisas que eu gostaria de fazer é o seguinte, vejam só, sem mais nem menos eu vou fazer, eu estou procurando um processo que se eu conseguir, vejam, vou dar um control barra de espaço para assumir esse negócio aqui. Se eu conseguir, eu não faço nunca mais tudo que eu já mostrei para vocês, ou seja, você tentar acertar todo o começo, etc, etc, etc. Cara, você pode levar um level pronto, montado, para o lugar onde você quer e acabou, entendeu? Vai ser muito mais fácil fazer deste modo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar aqui, vou dar um new project, ok? Esse new project é um blank, esse blank não tem nada aqui, não quero starter content, não quero nada, não quero retracing, não quero nada por enquanto, eu queria apenas masp01, vejam, lembrando-se que esse aqui é o masp00, ok? Vou dar um create e nós temos um 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 real novo aqui, vejam, ele abre muito rápido. Essa aqui é a minha ideia. Cara, se isso aqui dá certo, eu nunca mais vou ficar fazendo, perdendo meu tempo, é customizando. Provavelmente é isso que a maioria das pessoas, os bons profissionais fazem, ou seja, é, desmise isso aqui, update, tal, não sei o que, não sei o que lá. O que que eu vou fazer aqui? Nada. É, file save all, save all, pronto. Aí vocês vão falar, cara, não tô entendendo pisserica do que você tá fazendo, ó, discovering asset data, tal, não sei o que, não sei o que lá, lá vai. Bom, o que eu vou fazer lá no outro projeto, certo? Então, recent project, masp0, é, você continua, yes. Vejam só, foi a maneira que me veio a cabeça para resolver esse tipo de problema que nós estamos tendo aqui recorrentemente. Bom, agora eu venho aqui, vou neste masp aqui, neste masp, apenas nele, e vou fazer o seguinte, loading, não é loading, cara, eu não quero, não quero, não quero que ele, que ele entre aqui, mas tudo bem, se ele entrar, eu só quero mostrar que ele, você me mostre a pasta aqui, é isso aqui que eu queria, asset location migrate, ok? E eu vou migrar pra onde? Com tudo que tem direito aqui, migrate, ok? Eu quero migrar pro masp, vamos sair, masp01, content, lá vai, selecionar pasta, ok? E lá vai copiar files, etc, etc, etc. O que vai acontecer? Ele vai limpar, ele vai deixar do brush file só aquilo que me interessa, ele vai deixar das texturas, do material que eu tenho aqui, só aquilo que me interessa. E isto vai diminuir drasticamente o tamanho do meu arquivo. É isso que eu estou tentando fazer, ok? Bom, content successfully, successfully, a gente, recent project, masp01, e vamos ver se isso funcionou. E vamos ver, inclusive, se a gente, a memória, vejam, está em 55, está ótimo. O que eu tenho percebido aqui é muito exponencial. O fato de você ter memória alta no computador, etc, etc, mais ou menos a explicação que me deram há muito tempo atrás, e eu repito, é o seguinte, a memória base da Silicon Graphics era todos os técnicos do censo morando na cidade da qual eles iam procurar alguma informação. A memória alta é todos os técnicos moram numa cidade ao lado, tem que tomar um ônibus para ir até a cidade e procurar as informações. Então, isso lota de um jeito estúpido. Isso não gerencia direito as duas bandas da memória. Então, o computador lota de uma maneira estúpida, muito antes dele estar lotado efetivamente. E você repara isso, como é exponencial. Um pouquinho mais de objetos na tua cena, no teu modelo, no teu não sei o que. Bom, um modelo com Brushfire é um modelo de quase 6 gigas. É muito pesado para ficar operando na memória, pesando na memória do sistema. É por isso que eu estou tentando facilitar a minha vida. Bom, agora a gente vem aqui, vamos procurar o MAP e vamos ver se ele está aqui. E vamos ver se ele é mais leve para operá-lo. Essa é a ideia. Basicamente, essa é a ideia básica. Com isso, eu acho que eu posso religar o Blender, porque eu tenho muita necessidade, para completar esse projeto, fazê-lo com o Blender, ok? Ok? É isso. Bom, outra coisa que eu posso fazer aqui, na atual conjuntura, vejam que isso está me mantendo 67. Está bem razoável. Outra coisa que eu vou fazer, vejam só. Vou dar um duplicate. Aqui, isso aqui vai se chamar MAP. MAP. BUILDING. BUILDINGS. MAP BUILDINGS. Ok? E eu vou chamar o MAP BUILDINGS. SAVE. Eu quero SAVE. Eu estou aprendendo o gerenciamento dessa merda aqui, cara. Vamos pegar isso aqui, o LANDSCAPE. Na verdade, vamos pegar tudo que tem no MASP BUILDINGS. MASP BUILDINGS. Eu só quero deixar aquele IRISE lá, que vocês viram. Aqui. Delete. Deleta todo mundo. Eu só quero deixar este objeto aqui com a luz, com tudo que tem direito, mas eu só quero deixar esses dois prédinhos aqui. Aí vocês vão me perguntar por quê? Porque eu quero fazer uma paridade entre este cenário aqui, e não o cenário original, ok? E o Blender, onde eu vou trabalhar, onde eu vou exportar. Isso aqui não é fácil não, né, cara? Então, FILE, SAVE. Vocês veem que... SAVE. Vamos ver quanto a gente anda aqui. Nós já estamos em set. Bom, outra coisa que eu fiz, agora já tem a ver com o Blender. Vamos chamar o Blender para a gente ver, ok? No Blender, eu fiz o seguinte. Vou explicar algumas coisas para vocês. Eu já fiz uma cena, uma cena posterior. Vejam, estou voltando ao projeto do Bate-Lata. A minha ideia é a gente fazer uma intercalação, ou seja, a gente vai até um determinado ponto no ato 10, e obtém aquelas informações e as utiliza no projeto do Bate-Lata para a gente entender. Então, eu vou trazer, vejam, eu já tenho uma máscara em 2 aqui, mas vamos trazer o 3 no devido tempo. O 3 já está com todo esse material que eu vou apresentar para vocês completo. Mas vamos lá, vejam só. Aqui está, eu não sei nem onde eu estou direito para falar a verdade. Acho que é no layout. Vamos ver algumas coisas aqui. Layout, layout, layout. Bom, começa a pesar quando tem 2, né? 92, já foi para o saco, né? Mas não importa. Isso aqui, com o devido tempo, a gente vai equalizar. Eu tenho... Eu estou ciente que tem um software pequeno hoje para o... Deixa eu ver se o nosso amigo está salvando aqui. O que é que está acontecendo? Bom, ele está, na verdade, compilando shaders igualzinho o Unreal. Uma vez que ele faz, ele para. Isso aqui, quer ver, diminui bastante a memória também. Vai diminuir. Em um momento ele diminui. Bom, vamos no layout. Vamos ver. Quando eu conseguir sair do layout, realmente eu vou conseguir explicar para vocês o que eu estou tentando. Bom, eu podia até apagar o Unreal aqui. Ver se ele, neste momento... E o que eu estou fazendo são detalhes únicos e exclusivamente gerenciais. Vamos ver o que acontece aqui, tá? Reduzindo a memória para vocês verem. Bom, aqui está o objeto. O que eu fiz aqui para vocês entenderem? Eu fiz uma série de alterações, ok? Vamos colocar em zero aqui para a gente ver. Essas aqui são as primeiras imagens. Aquela que passa a bicicleta. Eu também estou em Z aqui, né, cara? Para piorar a minha situação. Então, deixa eu ver aqui. Z. Cara. Pesa, viu? Pesa. Ô, se pesa. Z. Aqui. Não, tá bom. Ele fez sozinho. De rapidez aqui. Bom, aqui está a minha cena. Eu já mostrei para vocês esse negócio aqui. Essa cena, ela termina aqui, ok? Eu precisava fazer algumas coisas. Que coisas são essas? Trocar. Z material. Trocar esse verde aqui. A gente precisaria entender esse processo. Colocar os easter eggs aqui. A gente fazer os ajustes. Depois, eu vou isolar essas meninas aqui. E elas vão fazer parte do... Só do processo de animação em si. Bom, e eu precisava fazer este... Vejam, eu sei que isso aqui está errado. Que a calçada deveria seguir o piso e não a arquitetura. Mas eu estou facilitando a minha vida. Eu não vou entrar nesse prédio. Eu só vou entrar nesse aqui. Eu só quero que o prédio tenha um visual de parede aqui para a gente ver pelas janelas. Alguma coisa assim. Vejam só. Aqui, assim. Lá dentro. Aqui está. Aqui, viu? Visual. Ah! Então, eu furei a laje, né? Aqui está o meu prédio. Bom, não vou conseguir explicar direito isso aqui. Então, várias coisas precisam ser feitas. A primeira delas é... Veja, eu já estou em 11 e 21. É trocar essas texturas aqui por texturas de asfalto. A segunda delas é... Eu fiz aqui... Vejam só. Aqui atrás, eu já dupliquei esse objeto aqui. Dupliquei aqui para baixo. Ok? Shift D. Shift D. Vamos duplicar para cima agora, só para vocês verem. Ok? Vou isolar para a gente ver esse objeto aqui. Esse objeto isolado, ele tem esta característica aqui. Edit Mode. Eu vou dar um A aqui. Extrude não, né? GZ mesmo. Ok? Eu acho que eu tenho um extrude mesmo. Ctrl Z. Alt. Sem extrude. GZ. Aqui. Enfim. Isso aqui vai se transformar num objeto que eu vou copiar lá do outro lado. Ok? Copiar para o lado de cá, tal. Não sei o que, não sei o que lá. É isto. Bom, no próximo vídeo, eu vou dar continuidade disso aqui. Edit Mode. Não, meu amigo. Objeto. Delete. É só para vocês saberem que aqui embaixo já tem... Já tem uma parede. Eu fiz aqui a caixinha. O que eu estou fazendo é colocando o concrete. Este material também aqui. Ok? O simples fato é de você dar um material e já dar um mapeamento básico, um box aqui. Ok? Então, a próxima pasta depois vai ser levar esses objetos para o Unreal para completar a minha cena lá. Por enquanto é isso aí. E aí Tchau. Tchau.